Oi Ginaldo, vou passar para você agora os 8 exercícios que você vai realizar entre as corridas de 2.000 metros no seu termo de base, parte 2, tá? A gente vai começar o primeiro exercício que é o Skipping mais Flexão Plantar. Você vai fazer novamente o exercício de Skipping e no final Flexão Plantar, de maneira alternada. Esquerda e direita, tá? Braceiro alternado durante 30 segundos. Atenção aqui é a flexão do pé, tá? Esse é o primeiro exercício, durante 30 segundos com 30 de pausa, tá? Skipping mais Flexão Plantar. O segundo é o afastamento e agachamento lateral, tá? A gente vai fazer o movimento do Skipping de novo, vai para a sua direita, agacha. Fazendo o Skipping de novo, vai para o outro lado. E agacha. Alternadamente, tá? Estende bem a perna. Faz o agachamento da outra, tá? Estende bem essa. Agacha, flexiona bem esse outro lado. Tá? Depois, o próximo é o Braceiro Rápido. Precisão de aplicar o Haltéres, tá? Fazer a posição de corrida. Bem rápido, tá? Não deixe o Haltéres cruzar, faz o movimento correto do Braceiro. Bem rápido. O próximo exercício é o Ski, tá? O próximo exercício é o Ski, tá? O próximo exercício é o Ski, tá? Ele tem o Salto Lateral e o Braceiro também, tá? Então, só lá. Um lado, para o outro. Um lado, para o outro. Salta, tá? De um para o outro. Operando braços e pernas também. Agora, o exercício do corpo é rápido. Vamos fazer agora a prancha. Uma prancha com flexão de braço, tá? Começa com a prancha. Flexão de braço. Prancha. Flexão de braço. Prancha. Flexão de braço. Flexão de braço. Prancha. Flexão de braço. De maneira alternada os braços, tá? O próximo é o abdominal completo, tá? Com os braços e pernas estendidos e agarrar os joelhos na subida. O próximo é o colchonete, é o dorsal com braços e pernas alternados. Antes, antes eram os dois juntos. Agora, eu quero alternado braços e pernas, tá? Braços e pernas estendidos. Alternado, tá? Só lembrar o braço direito e pernas esquerda, pernas esquerda, pernas esquerda, pernas direita. segundos e pernas aqui. Prano e pernas esquerda, pernas esquerda, pernas direita. Reto aqui, 15 segundos um lado, 15 segundos o outro. Tá, são 8 exercícios, 30 segundos cada com 30 de pausa, dá 8 minutos, é o tempo que eu coloquei de 10 minutos entre cada corrida, tem um minutinho antes e depois para descampar. Então, ok? É isso aí, Ginaldo.